Viver sem você Estou carente, estou sozinho Sem o seu amor, sem o seu carinho Quanta falta você me faz Nunca imaginei que um dia Fosse terminar assim Nenhum adeus você deixou Minha felicidade você levou Levou a minha paz Me diga o que vou fazer Sem você Se você é a minha vida Você é tudo pra mim És meu viver Mesmo longe de você Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Grupo a voz A voz Viver sem você Não tem sentido Viver sem você Não sou capaz Estou carente, estou sozinho Sem o seu amor, sem o seu carinho Quanta falta você me faz Nunca imaginei que um dia Fosse terminar assim Nenhum adeus você deixou Minha felicidade Minha felicidade você levou Minha felicidade você levou Levou a minha paz Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Minha felicidade você levou Minha felicidade você levou Minha felicidade você levou Minha felicidade você levou